Minha mãe já tá aqui, lavando o feijão verde pra fazer a janta dela. Ela janta duas e meia da tarde. Aí já separou aqui, ó. Pra fazer misturada amanhã. Tem gente que nunca comeu feijão verde. Ninguém sabe nem o que é. Pergunta o que é feijão verde. Feijão verde com quiabo e abroba. Aí, menino. Gente, é um passarinho ali banhando. Bora lá pra vocês verem. Lá em casa tu tá se perdendo. Ó, vou... Mostrar aqui uma coisa pra vocês aqui. Olha, olha. Condórnia. Condórnia, gente, ó. Todo dia é um monte de ovo que eles põem. Ó, já tem aqui. Eu já pôs. A mãe já veio pegar hoje. E já tem um ali, ó. Ó, querem me beliscar. Ó. Não vou pegar. Vou pegar. Já. Ui! Pegar o ovo. Eu vou pegar o ovo. Pode beliscar o jeito que quiser, mas eu pego. Hum, hum. Só vou pegar o ovo, meu filho. Não tem negócio assim, não. Ó. Aqui, ó. Já tem um aqui, ó. Tem uns que descem. Tem uns que ficam empontados lá, ó. Todo dia elas põem. Todo dia, ó. Vou tentar pegar aquele dali, ó. Só que essa daqui tá valente. Não quer deixar eu pegar, não. Eu vou pegar. Não precisa nem ficar zangado, não. Agora é dois. Agora é dois. Mas eu pego, eu pego. Se eu dizer que eu pego, eu pego. Ai! 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 Eu pego. Gente. Ó. Tanto que ele beliscou. Vamos pegar o ovo. É zangado, menino. Esses ovos aqui de condorne é uma delícia cozinhada. É delícia. Ó. Olha isso ali como é grandão, ó. Grandona, né? Ai a ração é lá, curar. Ai a ração é pra eles pôr. É a ração própria. Tá vendo? Tá vendo?